E aí, arquitetos! Beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo da nossa série de Ark Fjordur. E hoje, nós vamos lá atrás do Stan Jorn, que é lá no mapa do Jotunheim, acho que é isso, né? Realm Teleport, aqui ó, Jotunheim. Só que aqui é um mapa gelado, e aí a gente precisa de várias coisas antes, primeiro de tudo... Ah, tá, antes de tudo, né? Eu peguei esse maluco aqui e fui atrás de uns alfas, e aí eu consegui pegar as Runestone que faltavam. Lembrando que cada miniboss que você faz precisa de 30 Runestone, e aí eu vou levar essas daqui e a gente vai conseguir fazer. Ó, só pra vocês terem noção, o tanto de alfa que eu matei, olha o tanto de item que tem aqui. Fora as carnes que eu joguei tudo fora, né? Deixa eu só... Vixe! Deixa eu guardar isso aqui, não tem espaço. Espaço, espaço, preciso de espaço. Pra mostrar pra esses comparsas, meu crepúsculo de aço. Imperial como Carlos, eu faço. É, vou deixar aqui no Anquilo mesmo, tá vendo? Porque a águia tava com... Era a águia ou era a coruja que tava com um monte de coisa no último episódio? Aí, porque eu deixo tudo nos dinos, em vez de eu fazer os cofres, eu tenho que fazer um chão de cofre, falando nisso. E aí... Ah, deixa eu pensar aqui. Primeiro de tudo, pra ir naquele bioma, a gente vai precisar de um... Não, pera. Que eu coloquei tudo, tudo. Tem que... Eu vou ficar com... Vou... Cheio... Aí, bora. Primeiro de tudo, eu vou ali... Vem cá, morcegola. Eu vou ali nas coordenadas. Eu marquei aqui. Deixa eu só achar. Aqui, ó. 30, 84. É bem ali na ponta da Redwood. Vamos lá. Ah, mano. Agora você tá rápido. É o bug do mapinha. Se você tá com o mapa ou o GPS aberto na mão, ó. O morcego parece uma ameba voando. Agora, se você tira da mão, ó. Aí, quando você desce, aí ele consegue dar um rasante descendo. E, mesmo assim, não é tão decente quanto parece. Sim, bora lá. Já estamos aqui. Olha só. Aqui tem Maywing. Eu não sabia que ela tava aqui. Eu achava que era, tipo, em Asgard, em alguma coisa assim. Mas não é ela que a gente veio pegar, não. Depois eu venho pegar ela. Deixa eu só dar um visu. Nos Tila Coleus. Aparentemente, não tem nenhum. Eu vou precisar de um Otter. Ali, ó. Olha ele ali. Um Otter, uma Lontra. É. É a mesma coisa, né? Um Otter, uma Lontra. Tá, nível 20. Tá, suaves. Bora pousar aqui. Morcegola fica no passivo. Bora nadar aqui. Meu Deus, que lago fundo. Olha, tem sílica. Vou pegar. Quero. Quero. Opa. Quero. Certo. Não tô enxergando a Lontra, então vamos usar o modzinho. Cadê você? Aí, ela aqui. Pei. Então, vamos pegar esse maluquete aqui, ó. E... Blau. Arrasta o peixe. Chega aí. Lontra. Blau. Pronto. Já temos o nosso Otter. Nossa Lontra. Facinho, né? Você é louco. Volta aqui, mano. Pra que você tá subindo? Passa o tempo todo embaixo d'água. Agora quer subir? Fechou. Agora que a gente já tá com a nossa Lontra, ela vai ser muito boa porque é o seguinte. Ela dá um pouquinho a mais de resistência ao frio pra gente, certo? E aí, bora voltar na base. Maywings fica ligeira que logo, logo eu venho domesticar vocês, hein? E aí, lá na base, a gente vai fazer a poçãozinha do frio, que é a fria alcuri. Frio alcuri, alguma coisa assim. Vamos lá. Cadê pra cá? Partiu. Chegando na base. Olha o cavalinho de pau. Pei. Você é louco que estacionada marota. E aí, agora vamos lá. Pra fazer a fria alcuri, a gente vai precisar de mio, cenorita. Agora deve ter em você. Precisaremos da azuberis, da mejuberis, certo? E agora precisaremos de narcotiqueiras. Eu tenho narcótico aqui, vários. Chartou. Ou tem aqui também. Então, taca aqui. Mio, cenoura, narcótico, azuberi e mejuberi. Ligou. Fizemos a fria alcuri. Duas. Vou levar três. Eu acho que a gente não vai passar mais que 15 minutos nesse mapa, né? Mas vai que. Certo. Desliga pra não gastar água nem gás. Deixa eu ver aqui, que eu acho que isso aqui é um cristal roxo. Não, contrato pessoas pra ficar na base recolhendo cristal, hein? Valor a combinar. Deixa essa aqui, deixa essa aqui. Beleza. Agora a gente precisa fazer a nossa roupita de pelt. Nossa roupinha de pele. Eu acho que eu tenho couro peludo aqui. Nem eu sei onde tem as coisas. Não. Aqui, aqui. Ah, só tem isso. Não. Não, 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 não. Não pode não. Só isso aqui não. Sem zoeira. Pelo. Dá pra fazer a bota. Ah, meu Deus. Eu vou ter que ir lá caçar couro peludo. Eu não acredito, velho. Ou posso sacrificar um na corujita? Não, não vai valer a pena, não. Ah, tá. Deixa eu pegar esse maluco aqui. Certo. Só ver se eu não deixei nada pra trás na bolsa dele, né? Só tem isso mesmo. Bora pegar. Mano, nosso piteiro, velho. Eu lembro que eu tinha um piteiro, não tinha? Eu guardei ele ou ele morreu? Foi o primeiro dino que a gente domou. Eu não sei onde ele foi parar. Tadinho. Serviu só pra gente mudar de base. Ah, vamos lá. Vou pegar. Vai você mesmo, né? Ou você quer? Tem um que eu tenho full velocidade de movimento nele. 136. Vou cheirar aqui. Aumenta aqui, ó. 140. Ah, eu botei os morceguinhos pra casa lá. Por isso que tem dois morcegos bugados aqui, ó. É pra se a gente morrer, né? Tem mais. Tá, bora ali então pra parte do gelo. Qual que é mais perto? Essa aqui que eu já tô enxergando. Ah, as duas eu tô enxergando. Ah, bora reto aqui. Vamos lá. Certo. Cheguei aqui. Dan, você podia ter achado uns megatérios perto da sua base. É, mas o problema é que eu sei que no gelo é muito mais fácil de achar do que perto da base. Vamos lá. Matar esse maluquete. Já tem um rino aqui também. Opa, tem dois rinos. Uh, esse dropou bastante coisa. 116. 118, né? 115. Vamos ver quanto que a gente já tem aqui, ó. 280. Ah, um chifre de rino. Muito bom. O couro normal a gente quer. Quitina também. E tá. Tá com você na crypod de novo. Dá pra avisar o seguinte aqui, ó. Se liga. Se você não curtiu ainda o vídeo, curte esse vídeo. E se você não se inscreveu no canal, mano, se inscreve no canal, velho. Custa nada. É só clicar no botão aí. Aí você me ajuda e fica feliz. Porque você tem um canal a mais pra assistir. E seguinte. Ih, cadê? Opa, acho que aqui vai ter bastante couro peludo. Porque tem rino, tem lobo, tem várias coisas. Tacou aqui. Pulou. Montou. Correu. Rugiu. Tem um bicho deitado. Ah, não. Uma veia de petróleo aqui. Não, o couro peludo é meu. Sai. Oxi. Queria farmar meu bagulho, truta. Mandar até dó do parasauro, velho. É uma mordita. Uma mordita. É uma mordidita. Vamos ver mais quantos couros peludos aqui. 230. Mano, eu acho que já tem o suficiente. Certo, certo. Aí. Beleza. Pulou aqui. Apertou 5. Clicou. Recolheu. Olhou essa lontra mega maravilhosa de linda. Caiu. Correu. Subiu no morcegola. Levantou o voo. Seguiu em direção ao nosso castelito, que tá reto pra cá. Bora pra lá, então. Nossa, dois anos depois. Chegamos. Tamo chegando. Pousou. Pulou. Correu. Opa. Mesa de ferreiro. Volta pra cá. Aí. Taca tudo aqui o escorpeludo. Aí vem aqui em pelo. Ixi, o que que tá faltando? Fibra. Fibra? A essa altura do campeonato, você tá pedindo fibra. Já taque esse couro aqui. Já bota o chifre do rino aqui, que é coisa importante. Já vem aqui. Tacou fibra. Vamos lá. Pelo. Calça. Capacete. Luva. Bota. E peito. Ah, eu esqueci de mostrar um bagulhetes. Se liga aqui. Opa. Não. Oh, 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 oh. Calmou. Fica todo mundo aí. Aqui, ó. Exibirem o chapéu. Pan. Olha o meu chapéu de marinheiro, velho. Você é louco de capitão. Tá maluco. Isso aqui eu consegui matando a baleia alfa. Eu tava caçando os alfas com giga. E aí ela tava bem na beira do mar. Aí eu mergulhei com giga assim e consegui matar ela. Foi bem de boa. Ela tinha pouca vida. Mas era porque era um alfa nível 1, né? E aí eu consegui essa skin de chapéu maravilhosa aqui que eu achei mó da hora. Nunca tinha pego uma. Certo. Agora, vamos lá. A gente vai pegar aqui. Bota o sapato aqui. Bota a calça aqui. Bota o capacete aqui. Bota o peito aqui. Bota a luva aqui. Remove a nossa skin do marinheiro. Bota nesse chapéu aqui. Guarda esse. Guarda esse. Guarda esse. 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 E joga esse fora. Joga fora no lixo. Taca, taca, taca. Joga fora no lixo. Certo. Agora a gente já tá totalmente protegido contra o frio. Temos a lontra. Temos toda a roupa de pelo. E temos a poção de fria ao curry. Aí o giga já tá ali no nosso 5. Na nossa pokebola. Eu vou com o morcegola. Nossa, até rimou. E a gente vai fazer o stamp journey com o giga. Eu espero muito que dê totalmente certo. Aí coisas que eu tô levando. A poçãozinha de recuperar a vida. Se bem que só tem 15, 16 agora. E a bolsinha de sangue. Que é pra se a gente começar a morrer. Quem é você? Nasceu? Não. Parece a gente... Ai, os bichos morrendo de fome. Porque não tem comida, velho. Ô, meu Deus. Eu vou ter que fazer um coxo. Ô, meu Deus. Eu não tenho carne, velho. Aqui, ó. A carne tá toda no giga, velho. Carne. Taca a carne aqui. Deixa eu ver esse range de aqui. Ó, não tá pegando lá. Ô, meu Deus. Vem todos vocês pra cá. Porque senão vocês vão morrer. Vem todo mundo pra cá. Bora. Aí, fica aí. Ô, maluco. Você que tava morrendo. Vem cá. Vem, vem. Não. Aí. Aí, já tá todo mundo comendo agora. Nossa, mas essa carne que tá aqui também vai acabar rapidão, né? Deixa eu ver. Se é que já não acabou. Então. Aí, onde que eu tava mesmo? O que que eu tava falando? É... Não sei. Bora lá, então. Segura o R. Teleporte. Juntenheim. Vou colocar SW. Não sei se é no SW. Deixa eu ver se não tá levando ninguém junto. Vamos ver. Vai teleportar em 3 e 2 e 1 e... Foi. Foi. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Aonde já nasceu. Aí é muita sacanagem. É muita sacanagem. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que desespero. Nossa. Foi muito em cima da hora, velho. Caraca, truta. Aí a gente toma aquela possu... Uixi, não encheu nada de vida. Tá. Aqui a gente já tá morrendo de frio. Mano, eu esqueci um bagulho, truta. Esqueci as Runestone, velho. Vamos lá. É o... Segura R. Teleporte. É... Vanalend. Salve. Acho que é aqui e salve. Acho que aqui eu já saí perto da base, pelo que o inscrito já tinha falado. Nossa. E a gente tá perto da caverna. É perto do belisco azul, mano. É ali pra baixo da caverna que a gente vai. Ai, mano. Eu não acredito. Primeiro, quase a gente morreu, né? Dan, você ainda não domesticou o Falcão. Eu sei. Eu sei. Eu vou domesticar. Mas eu vou terminar esses bosses primeiro e depois eu domestico ele. Tcherto. Tcherto. Ah, tá pertinho da base sim, ó. Ela tá ali em cima, ó. Tá, eu vou fazer assim. Vou deixar o Giga... Não, vou levar o Giga que eu teleporto de lá da base mesmo, né? Muito mais rápido. Aí eu não preciso voltar pra cá. Vixe! Vixe! Bugou. Bugou. Eu quero essas biotoxina. Me dá. Me dá que eu quero essas biotoxina. Ah, ele só farma carne podre. Ah, não. Aí você me trolou. Eu queria a biotoxina, mas tá tudo bem. Bora. Ó o nosso castelinho ali em cima. Vamos subir lá. Chegamos aqui. Bora. Ah... Aqui. Então vamos pegar metade das funestones. Certo? Agora sim. Deixa eu pousar aqui. O Giga, a gente já vai com ele no pé. Você, morcegola. Vai na Crypods. Eu vou com o Giga no pé porque a gente quase morreu. Teleporte. Foi pra onde que eu fui? Pro norte ou pro sul? Ai, meu Deus. Faz cinco minutos que eu fui pra lá e eu não lembro. Meu Deus, velho. Foi pro sul. Sul. Tá. Ai, vamos lá. Se vai aparecer com algum bicho batendo na gente. Já subi aqui. É, não foi nesse lugar que a gente tava, mas tá perto ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Ah, beleza. Bora tomar frio ao curry. Nossa! Não tá nada quente, velho. Então a gente tem que correr o mais rápido possível nessa caverna. Vixe! Como que eu vou passar aqui sendo que eu morro de hipotermia o tempo todo? Não faz sentido, mano. O mapa é bonito. Esse vermelho com... Essa neve com esse contraste vermelho é muito bonito, velho. Deixa eu fazer assim. Não vai dar tempo de ir com o Giga, não, velho. Andando. Porque eu ainda não sei onde é o certo a entrada da caverna. Vamos tacar um morcegola aqui. Subiu. Voou. Bora pra coordenada. É... A coordenada é 77,30. Então a gente tá bem próximo. Deixa eu virar pra cá. Tá subindo aquele valor. Então é pra cá. Aí, tá abaixando. 77,30. É meio pra cá mesmo. Será que é ali? 77,30. Bora. Meu Deus, tô congelando o truta. Ó, 77. Chegamos. Deixa eu ir pro 30. Aqui, 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 aqui. É por aqui a caverna dele. Opa, ali, ali. Ou é aqui? Aqui. É aqui. Nesse lago aqui, ó. Temos esse lago. O bilisco azul tá ali. Eu não vou demorar muito. E essa árvore tá aqui. Então bora aqui, entrar. Ai, meu Deus. Eu tô preocupado com a minha vida, velho. Real. O banho é que eu trouxe a poçãozinha de sangue. Então, aí dá pra tomar aqui. Ai, o morcego. Desculpa, velho. Eu tô... Tô emocionado aqui. Releva. Tô muito tenso, velho. Por causa do sangue. Fechou. O Giga já tá aqui. Bora aqui. Não vamos perder muito tempo. Taca as runestone aqui. Ativa o nosso boss. Correu. Correu. Abaixou. Porque ele bugou. Subiu. Será que só o Giga mata ele, mano? Vamos ver. Mil de vida. De dano. Quanto que ele tem de vida? Ai, ai, ai. Olha o Giga tomando rage. Olha o Giga tomando rage. 270 de dano. Nossa, o boss tem 300k de vida. Meu Deus do céu. E o nosso Giga tá morrendo. E eu não tô enxergando nada. E eu não sei se vai dar muito certo isso aqui. Stam Jorn nível 1. Ele é muito forte, velho. Ele é muito forte, mano. Ai, ai, ai. Essas pedras aí, ó. Agora que eu vi. Porque no começo ele fez isso. Essas pedras rodam e dão dano. Então... Ixi, o Giga vai morrer. O Giga vai morrer. A gente vai perder um Giga absurdaço. Ah. Vou fazer assim. Tchau, Giga. Fica aí. Tchau, Giguinha. Deixando um neutro. Ataca ele. O Giga morreu. Nossa, o Giga notossério morreu. Stam Jorn. Já, já eu volto, tá? Não vai dar. Nossa, não vai dar real. Ele é muito forte, velho. Depois a gente volta aqui. E tenta matar ele com outra coisa. Mas desse jeito aqui. Sem chance. E a gente morrendo por conta da nossa vida. Deixa eu subir aqui. Vamos lá. Realm Teleportation. Manaland South. E vamos tentar esse W. Pra ver se chega mais perto da base. Ah, mano. Mano, a gente perdeu o Giga, velho. O Giga nível absurdo. Porque eu achei que ia matar fácil. Que nem a Bayla. No último episódio. Mas pelo visto, não deu certo, não. Ai. Vamos ver. Deixa eu pensar aqui. Vixe, saiu um pouquinho mais longe do nosso castelo. Cadê? Nossa, saiu bem mais longe. Tá lá em cima. Deixa eu ir até lá. Com calma. Beleza. Chegamos aqui. Bora pousar. Deixa eu pensar num plano B. Taca todas as nossas armaduras aqui. Porque agora a gente não vai no gelo. Isso aqui pode ficar aqui. Depois eu arrumo. Bom. Já vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o nosso... Esse aqui é G1 Fêmea. Não. Não vou levar você, não. Vou pegar o nosso exército de Shadow Manis. Esse aqui é o Shadow Fêmea. É Matriz. Esse aqui é o Shadow Macho. É Matriz. Você é o G1 Macho. Você eu posso levar. E você não tem nada de vida. Meu Deus. Você eu também posso levar. Vamos lá. Recolhe você aqui. Você é Fêmea. Já tá pra casa lá. Você é Macho. Eu vou levar. Baguncei tudo o bagulho, velho. Estrela Cadente Capoeirista fica. Mano, você... Ah, você tá com 10k de vida. Eu vou levar você. Porque... Pra dar o buff do casal. Tcherto. E... Levo mais uma fêmea? Não. É arriscar muito, né? Então bora fazer assim. Deixa eu pegar aqui mais 30 Rony Stone. Só gastando coisa. Ai, meu Deus. Aí, agora então a gente vai pra Asgard. Cadê o Morcegolis? Certo. Então, segura aqui. Vamos pro próximo boss. Porque esse não deu certo. Esse Deadly aqui não é brincadeira. O negócio é tenso lá mesmo. Bora pra Asgard. NE. Não sei onde é. Eu sei as coordenadas. Mas não sei se é NE. Tcherto. Estamos aqui. Deixa eu ver aqui. As coordenadas pra esse bagulho. Se é que não é ali, né? Porque tá com muito cara que é uma arena aqui, ó. E é aqui mesmo. Saímos do lado, olha. É 20,5, 37,4. Ó. Dá uma bisoiada aí em volta. Só pra vocês terem noção. Caso alguém quiser aparecer por aqui. Ó. Tem esse lago. É só usar o teleporte que eu usei. Já sai aqui. No SW que eu vim, né? Certo. Nossa. Caraca, velho. Que bonito esse efeito, né? Olha. Louco. Então vamos lá. Já temos o terminal aqui. Também são 30 Rony Stones. Mais antes. Um. Deixa eu virar ele pra cá. Dois. Eu só trouxe três. O Morcegolis. Vai ficar na Crepod. Porque ele não vai ajudar em nada. Só vai atrapalhar. E aí, qualquer fêmea. O macho é esse aqui, tá? Já vou dar um buff aqui. Vocês vão ficar no neutro. Vamos ativar o nosso boss maroto aqui. Subiu aqui. E vamos lá. Uh. Shadow Man vs Shadow Man. Mentira. Esse é o Hachi. O Hachi tem 10k de vida. Ah. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Eu não tô enxergando. São dois Hachi. Como assim, velho? Congela. Enraiza todo mundo aí? Meu Deus. Que barulheira. Socorro. O Hachi tem 125k de vida. Nossa. Ah, mano. Aí tá... Olha eu usando o bagulho do mod. Nossa. Carregou. O super ataque. Lá. Usou o uivo. Meu Deus. É muito dano na tela. Deixa eu tirar a interface rapidinho. Só pra eu entender o que que tá acontecendo. Tá spawnando o lobo. E tem dois Hachi. Tá. Agora eu entendi. Nossa, mano. Eu não tô enxergando nothing. Tá maluco? O que que tá acontecendo? Nosso Shadow Man vai morrer. Isso eu tô percebendo já. Mas que tá com um daninho... Eu... Mano. Eu não enxergo. Esse bagulho pegando... Ixi. Deixa eu ver. A vida do Shadow Man. 3k e 5k. Mas a gente tirou muita vida do Hachi, ó. Foi 50k. Não. De um, ó. Tirou quase 100k de vida. Do outro, tirou 50k de vida. Não consigo usar o especialzinho, mano. Aí. Consegui usar uma vez. Enche a barra. O nosso Shadow Man tá morrendo. Agora que eu vi. Correu. Correu. Sai de mim. Sai de mim. Quem vai morrer? Quem vai morrer? Olha eu correndo de mais uma batalha. Um Shadow Man foi que led. Sai, mano. Que bagulho chato. Bom, 50k de vida. O nosso Giga talvez mataria todo mundo aqui, né? Talvez. O outro Shadow Man tá prestes a morrer. Morreu. Agora... Agora corre, tio. Corre, truta. Entra na água pra pegar o bônus de velocidade e movimento. Meu Deus do céu. Vai, vai na água. Vai na... Ah, eles voltaram. Ufa. Ah, que roubado. Ai. Uh. Pula. Vai longe dele. Nossa, mano. Cês viram? Cês viram isso? A vida dele encheu toda. Se ele sai do range, a vida dele enche inteira instantaneamente, velho. Ah lá. Entramos no range da arena. Eles tão vindo. E a gente vai pular. E tchau. Não dá, velho. Não vai dar. A gente não vai conseguir passar isso aqui, não. É... Então, seguinte. Mano, isso aqui é praticamente um boss. Tipo, um boss. Boss mesmo, né? Não é tipo só um mini-boss. Ai, ai. Então, arquitetos. É o seguinte, mano. Eu vou parar do ladinho deles aqui, ó. Do ladinho não. Tô bem longe deles, né? Eu vou ter que encerrar esse episódio por aqui. Eu vou voltar pra base. Vou ter que fazer um exército muito maior de Shadow Man. Vou ter que upar eles, pelo menos, colocar mais vida e mais dano. Vou domesticar o Yutiranus pra dar o buff. Que eu acho que o buff do Yutiranus pega no Shadow Man. Mas se bem que se eu estiver em cima do Yutiranus, eu perco o buff do rugido do Shadow Man, né? Mas... Mas... Ai, eu tô pensando. Em muitas possibilidades aqui. Não sei se eu faço também um exército de Rex. Não sei se eu procuro outro Giga. E, na verdade, agora eu tenho que procurar 2 Giga. E fazer o bridge do Giga, né? Pra conseguir ter Giga forte. É... Tô bem... Seguinte, arquitetos. Eu vou pensar no que eu vou fazer aqui. Qual que é a melhor opção. Mas, a princípio, o ideal mesmo é a gente... Ai, olha lá. Eles vindo atrás. A princípio, o ideal é a gente, pelo menos, fazer um exército de Shadow Man. Pra conseguir matar esses boss. Porque eu achei que ia ser muito fácil. Foi fácil matar a Beyla. E, tipo, fácil num nível assim que eu fiquei com medo de morrer no começo. Quando eu vi que tava matando ela rápido, eu falei... Hum, vai ser mais tranquilo. Ai, esses eu achei que ia ser a mesma coisa. E, pelo visto, é totalmente diferente. São os mais fortes. Então, eu vou voltar na base. Vou preparar todas as coisas certinho. E, no próximo episódio, eu vejo se eu já consigo voltar com tudo certo aqui. Beleza? Então, bora voltar pra nossa casa. Port. Vai na lente. Sol. Easy. Salve. Bom, arquitetos. Então, é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E ativa o sino pra receber notificação dos próximos vídeos. Até a próxima e valeu!